Lu, agora eu preciso que você feche os olhos, a gente vai dar uma retocada na sua maquiagem, tá bom? Ok, vamos lugar! No teu tempo, está começando mais uma missão alta, Diana, do João Cleves! Você tem que pedir alguém? Negotinho! Nessas horas ninguém vai te ajudar! Vamos ao caminho da felicidade! Eu vou chamar ele de volta! Eu vou parar esse carro aqui, eu vou embora! Eu acho que é bom! Alguém me ajuda! Vamos lá! Vamos, meu medo! Não sei! Eu falei que ele ia vir para me divertir! Isso aqui já está demais já! Eu vou embora! Olha, eu vou fazer essa cena aqui, dá uma olhada com a Lumena! Será que ela vai ter coragem? Eu não teria coragem! Você não teria? Eu não! Será que a Lumena vai ter coragem? Não, ela nunca vai ter coragem! Você teria? Não! Jamais! Estou com a Lumena aqui e vou fazer essa cena com ela! O que você acha? Ela tem coragem? Nossa! Não, isso não se faz, é louco! Isso é coisa de louco! Nossa! Vamos preparar ela, Jota! Vamos preparar ela! Beleza? Que é Jota! Então vamos lá! Estou embora! Vai passar o capacete! Calma! Onde é que eu estou, gente? Você está num lugar especial! Não, é sério! Pelo menos isso! Para pessoas especiais com o Lumena! Vamos! Eu vou fazer o que aqui, moço? Calma! Você vai ficar parada por enquanto! Não! Não, 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 não! Não! Sua pressão está subindo, Lumena! A gema cara! E agora ela vai! Passara para o outro lado, chega perto! A.C.O.さん está caindo, Lumena! A.C.O. deus! Não! Você consigue até aqui! Calma! Ah! Socorro! Não! Socorro! João! Eu vou matar você! Chegou a hora! Isso se chama pressão alta! Lumina! Que cheiro de medo! Me dá a mão! Me dá a mão! Eu vou cair! Não, não vai cair! Estou segurando! Só fica em pé! Solta! Solta! Não! Não! Vamos tirar a venda, João! Ela precisa ver! A pressão está subindo, João! Eu vou ter um infarto! Olha onde você... Que pariu! Que pariu! Que pariu! Que pariu! Segura com força! Estou segurando, vai! Fica rápido! Agora, olha! Joga o corpo para trás! Calma! João! Pessão alta! Pessão alta! �inois silicone alta! Pessão alta! Pessão alta! Mandira aarte! Não tornam só de até coupla,MP cheira! Aí! Vai lá! Estamos aqui! Tô mal! Tô mal! Tô mal! Tô mal! Eu vou matar vocês no meme! Ilumina, vem! Você acaba de passar no pressão alta do João Crédio Show! Você quer me matar do coração! João, isso não se faz! Eu tô aqui morrendo! Isso é pressão alta! Vou te matar! Vou te matar!